E salve galera do youtube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Beleza? Galerinha, vídeo de hoje eu vim trazer, digamos assim, um mega aulão de dados pra vocês Então, vídeo de hoje eu vou mostrar o que? Luz, o que você vai fazer no vídeo de hoje, mano? Explica melhor que eu não entendi, mano Vocês vão sair daqui aprendendo todos os combos Ok? Algumas builds que você pode usar na sua partida Counters Matchups favoráveis Então, meu parceiro, deixa o like nesse vídeo Se inscreve se for novo pra aqui Desculpa se o vídeo ficar um pouco longo Porém, é muito informativo, né meu parceiro? O vídeo informativo é sempre um pouco mais longo Então vamos lá começando Cadê? Boneco inimigo Boneco inimigo Vamos explicando um pouco o do Darius pra vocês Galera, Darius, ele é lutador tanque, mano Lutador tanque No caso, o famoso off-tank Ok? Ou seja A build pro Darius A maioria das matchups e comps que você enfrentar Vai ser voltada pro dano Eita, pra vida Desculpa aí Pra vida, gente Vai ser mais voltada pra vida E pra defesa Devido A passiva do Darius, mano Ok? Porque você vai precisar Aguentar a tapa Pra poder tancar ela, hein Entendeu? Pra quem não sabe A passiva do Darius É a hemorragia De abrir aqueles skills Porque tem muita gente Que não sabe nem o nome, mano Passiva hemorragia Então seus ataques fazem Que seu inimigo Sangue Ok? Resumidamente Você tem um ataque básico O maluco vai ficar com uma marca Vai ficar sangrando Segundo ataque básico Vai continuar sangrando Ele vai tomar mais dano Terceiro ataque E assim vai Entendeu? Até chegar em 5 stacks Chegando em 5 stacks Você vai ativar O poder de Noxus Ok? Ah, Lusica Pra quem serve o poder do Noxus? Mano Qualquer ataque que você der Com a hemorragia no máximo Vai dar mais dano E sua ultimate É claro Vai dar mais dano Também Ok? O dano base da ultimate No nível 15 É 300 De dano Ok? Ao bater no alvo Com guilhotina de Noxus Ele cai as suas 5 stacks Meu parceiro Você vai dar Aqui nessa habilidade Que eu estou usando É 400 de dano Mais 300 de dano verdeiro Mais 75 de dano adicional Com aumento de 20% Por acúmulo de hemorragia Exemplo Bom Entendeu agora Como funciona? Pronto Skills explicadas Beleza? Skills explicadas Então Vamos lá Pra alguns combos Pra vocês já chegarem na rank Ramassando seus inimigos Vamos lá Primeiro com os combos Básicos Beleza? Então O inimigo está aqui Galera Não é recomendado Você começar usando A terceira skill Ok? A terceira skill do Darius Não é recomendada Porque ela é mais usada Quando o inimigo vai tentar fugir Ou ele flecha pra longe Aí sim Você usa ela E impede que ele fuja Então Vamos lá Pra um dos primeiros combos Você vai dar Ataque básico Segunda rápido Isso se chama Reset skill Você vai resetar O ataque básico Como diz Então isso daqui Você pode treinar E vai ficar bem mais rápido Você vai chegar aqui Ataque básico Já usa a segunda Entendeu? Na hora que ele bater O ataque básico Você já usa a segunda skill Ataque básico Segunda Entendeu? Como a gente pega Praticamente duas marcas Em um segundo Chegou? Ataque básico Segunda Ataque básico Segunda E isso daí Já é pra resetar Skill Uma das coisas mais importantes E que podem te dar Bastante vantagem Em uma TF Ou em um X1 No top Você tá lá contra Um personagem Que você tá achando chato Você chega nela aqui Ataque básico Segunda Pronto Já começa o seu combo Beleza? Então Vamos lá Continuando agora Explicar mais detalhadamente Galera Vamos lá pro primeiro combo Do Darius Beleza? Primeiro combo pra vocês Então Qual é o primeiro combo Lusca? Ó Alto ataque Primeiro skill Alto ataque Segundo skill Puxou E já vai dar um ataque básico Você tá livre pra ultar Porque já tem Hemorragia suficiente Vocês viram como foi rápido Pra destacar passivo Pra destacar passivo Fazer um pouco mais devagar Alto ataque Primeiro skill Alto ataque Segunda Que é pra resetar Você vai puxar Ele automaticamente Dá um ataque básico Você já tem Passiva Se você quiser Você pode dar outro ataque básico Outro ataque básico Isso você já vai ter Uma skill resetada Você usa Que é pra tirar mais vida E no final Você ulta Beleza? Mas resumidamente O combo é esse aqui Pra quem não entendeu Ataque básico Primeira Ataque básico Segunda Puxou Ele vai dar um ataque básico Ulta Entendeu? Ele vai destacar Sua passiva Muito rápido E vai conseguir Finalizar o cara Mais rápido ainda Então esse é um combo Muito bom Pra você estar usando Naquela trocação 1v1 Contra o cara no top Beleza? Segundo combo Mano É esse aqui Dessa vez Vamos startar Com a segunda skill Na verdade É sempre um ataque básico Antes Beleza? Então chegou aqui Rapidão Alto ataque Segunda Lembrando Rapidão Deixa eu continuar mostrando aqui Lembrando Você vai fazer isso rápido Não é nessa Que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo lento Pra vocês poderem ver Entender Com meus combos Então Primeiro ataque Segundo skill Vai dar a primeira Alto ataque Alto ataque Puxou Entendeu? Resumidamente Vamos lá de novo Pra vocês verem agora De uma forma que vocês Podem entender Você vai chegar no cara Simplesmente tranquilão Alto ataque Segundo skill Usa a primeira skill Ataque básico Você pode puxar ele E já vai dar a última Aí você escolhe isso Você vai continuar Batendo Pra tirar um pouco Mais de vida E finalizar com a ult Sendo que ele já tá Com 5 stacks Acredito que no top É só finalizar ultando Mesmo Que o maluco Não vai ter nem muito O que fazer Beleza? É um combo Muito forte Que você vai pegar Passiva muito rápido Beleza? Sua passiva vai Startar muito rápido Então A vantagem vai ser sua No V1 Contra esse cara Eu não gosto do mapa escuro No V1 Outro combo Que vocês podem usar Bastante E que vai te ajudar Beleza? É simplesmente Alguns personagens Já começam correndo Quando o Darius Vai pra cima Então o combo É mais pra evitar A fuga do inimigo Beleza? O inimigo tá aqui Contra você Tranquilão E aí brother E aí luz E aí brother E aí luz Você vai chegar Mano Luz Que eu li Suco de pancada Você vai chegar como? Ataque básico Normalmente ele vai correr Quando ele for correr Você vai fazer isso Escuta bem Dica importante Combo também Ó Ataque básico Ele foi correr Você puxou Ele vai dar outro Ataque básico Reseta Primeira Ut Entendeu? Vou explicar agora Mais lentamente O cara tá no X1 Tá no top vacilando Você vai chegar como? Ataque básico Puxa Ele vai dar um ataque básico Outro ataque básico Segundo skill Primeiro skill Já tá destacado Pra você lutar Beleza? Esse é um combo também Bastante forte E que eu recomendo Vocês usarem Contra personagens Como o Riven Riven corre muito Então você chegou assim Ele já não vai ter muito O que fazer Deixa eu mostrar aqui Outro combo pra vocês Eu fiz a bota errada Eu quero o prototype Bom galera Outro combo aqui Dessa vez Usando Proto Cinturão No lugar do TP Isso daqui Quando você tá mais safe Na partida Que você vê que você consegue Impactar mais O que você vai fazer? Calcula primeiro A distância Sua pro inimigo Beleza? Ó Viu o que eu fiz? Entendeu? Você vai usar o Proto Cinturão Pra ir pra frente E já usar a primeira skill Na verdade Você vai usar a primeira skill No tempo dela carregar Você usa o Proto Cinturão Distância Primeira skill Pegou Ataque básico Ataque básico Segundo aí Errei Vamos lá de novo Ó Você vai apertar Na primeira skill Enquanto ela tá Carregando Pra girar Você vai usar o Proto Cinturão Na direção De quem você quer Então vai sair Mais ou menos assim Esse é um combo Na verdade Mais pra TF Vou botar aqui Mais bonecos Pra você ver Como vai destacar Mais rápido Vou botar os 5 Porque TF São 5 pessoas Outra coisa Na TF Você vai precisar Focar uma pessoa Então Simplesmente Eu vou estar aqui Esperando começar a TF Vai fazer o que? Vai marcar o que tá Mais de bobeira Não foca o tanque Lembrando Não foca o tanque Marcou o que tá Mais de bobeira Pronto Marquei Ele é meu alvo Ele é meu alvo Porque assim Os seus ataques Vão só nele E você vai conseguir Estacar a passiva E resetar mais rápido Mas caso tiver Outro personagem Na luta Com pouca vida Você segura No botão que bate E escolhe Em quem você vai bater Entendeu? Então vamos lá Marquei o outro Então vamos lá Tranquilo lá na TF Usei a primeira skill Pra frente Ah! Errei a distância Calcula a distância Daqui Primeiro skill Pra frente Peguei um stack Você vai usar Ataque básico Segunda Puxou Ele vai dar um ataque básico Você pode dar outro ataque básico E já luta Entendeu? Então vai ser assim Proton Puxou Ataque básico Entendeu? Usou o protociturão Primeiro skill Chegou Ataque básico Segunda Puxou Ataque básico Ataque básico Uta Deu pra entender? Galera Deu pra entender? Outro que você pode fazer É só inverter as skills Mas no papel É a mesma coisa Usou a primeira Protociturão Estacou uma Ataque básico Puxou Ele vai dar outro ataque básico Você usa Ataque básico Segunda Ataque básico E já tá pronto Pra ultar de novo No carinha Que você focou Na TF Entendeu? Lembrando Tenta tirar um pouco De vida do inimigo Pra ultar E aprender O seu dano Quando o seu dano É suficiente Pra matar o cara E quando não Com a ult Então galera Eu acho que só tem mais um combo Porém é meio arriscado De se fazer Beleza? É um combo Bem arriscado De se fazer Mas eu vou tentar Fazer aqui Eu não domino 100% Esse combo Então deixa eu botar Mais os bonecos Aqui Deixa eu puxar Esse boneco pra cá Vem pra cá Ó Só você deixar Sobre a Terceira skill Se você deixar Ele já dá O ataque básico Sozinho Puxou O ataque básico Puxou Ele já dá O ataque básico Um boneco morreu Bota mais outro boneco Aqui Luzca De brisa Um gracinho O primeiro combo Esse combo aqui É mais Um combo Trihard Você vai precisar Focar alguém lá Muito rápido Então Você vai Estartar como? Com o primeiro skill E flash Ok? Primeiro skill E flash É um combo mais Pra pegar a galera Que tá sem vida Na TF Pra chegar já destacando Vamos fazer de conta Que esse maluco aqui Tá sem vida Eu vi ele na TF Lá de longe Tava andando por aqui Opa Marquei ele Tranquilão Bonitinho Ele tá marcado O que eu vou fazer? Primeiro skill Viu aí? E flash Primeiro skill Flash Sempre perto do cara Que você quer acertar Primeiro skill Estartou Puxou Ataque básico Segundo Aplifica lento Ataque básico Se você quiser Seja pode tal Mas não vai dar Tanto dano É claro Que você Cai 5 stacks Ok? Então tenta Ativar a passiva Se eu fazer Novamente Pra lembrar Tá aqui Tranquilão Primeira Flash Acertou Ataque básico Você pode dar Segunda Ataque básico Ataque básico Terceira Já startou Só a passiva E é só O tá tranquilão Que o kill Já é seu Beleza? Então Esses foram Os combos De dados Galera uma coisa Comenta aí Se vocês querem Parte 2 Parte 3 Desse vídeo Porque tem outros combos Aqui que eu uso Então Comenta aí Se vocês querem O que vocês acharam Desse vídeo Outra coisa Se inscreve no canal Que a gente tá rumo A 5k de inscritos Mano Se inscreve no canal E deixa o likezão Insano Meu parceiro Se inscreve Se inscreve Se inscreve Que iliça Então Vamos lá Vamos lá Para o que interessa Que agora São as Matchups Favoráveis Matchups favoráveis Darius é forte Contra Qualquer tanque Qualquer tanque Do top O Darius Vai ter vantagem Vai conseguir Solar tranquilo Malfight Gara Engalho Ok Doutor Mundo É tanque O Darius Vai conseguir Apesar do Snaff Que nosso Querido Guerreirão Já tomou E ele vai conseguir Solar tranquilo Ok Jax Isso é As compas Que eu enfrento E acho tranquilo Ganhar de Darius Beleza Só para explicar Irelia A gente ganha Tranquilão 1v3 Ele tá até o nível 3 É nosso Até o nível 5 É dela Isso se você não manter A pressão Se você manter É até o nível 5 Seu também Nível 5 Volta a ser seu Porque você já vai ter Sua ult E sua esquivada Do estúrinho dela Jax A gente ganha Tranquilo Só sai do Stun dele Então Usar bota de agilidade Nos pés A Runa Já ajuda Bastante Iassu Você também Não perde Para Iassu Ok Você ganha Totalmente Tranquilo E meteors Não favoráveis Contra Darius É essa Pantheon É praticamente Um counter Do Darius Porque ele consegue Usar o escudo Para trancar Nossa ult Então Pantheon Ele vai ganhar Um pouco de você Se você vacilar Ele vai ter vantagem Mas dá para ganhar Sim De Darius Contra Pantheon Fiora Porque a Fiora É um counter Natural Do Darius Ela nasceu Para cautelar Darius Ok Você vai acertar A primeira skill Nela Ela vai usar A primeira dela Para ir para longe Você vai lutar Ela vai usar A segunda skill Que reflete E vai cortar Sua ult Então o Fiora É counter De Darius Olaf é counter De 90% Dos personagens Top Então o Olaf Vai ganhar De você Na trocação Tranquilo Kennen Porque bate De longe É muito Puck Então Consegue Counter O Darius Se souber usar E também Vene 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 é counter Do Darius Porque as skill Delas Praticamente Foram feitas Para não deixar O Darius Chegar perto Porém Se o Darius Chegar perto Ela sumir Beleza Então Para finalizar Rapidão Vamos fazer Umas builds Aqui Na prática Para vocês Beleza Runas Que você Sempre vai usar É Pezinho Conquistador Ok Segundo Triunfo Ou O Lavador Eu gosto Mais de usar Triunfo Porque ele não Se você matar O cara Você ganha Um pouquinho De vida E já Impede Que você Morra Para incendiar Essas coisas Então eu recomendo Triunfo Ou Tempestade Crescente Se eu não me engano É sempre um desses dois Eu sempre uso Ossos revestidos E no final Guloseima Beleza São as builds Só olha lá Que está com esse nome Para builds Essa aqui é uma build Que eu estou usando Bastante Que é aqui Beleza Luzca Que build é essa Louca meu parceiro Começo com Trinity Mas eu não finalizo Só para lembrar Itens básicos Do Darius E que você vai ter Que fazer sempre É Fago Primeira coisa Que você vai fazer Do Darius É fago Segunda coisa Que você vai fazer É bota Então é fago Sempre que você Fazer fago Fez o fago Você vai fazer A botinha Contra o personagem Que você está contra Contra P Bota vermelha Contra D Eita Contra P Bota azul Contra D Bota vermelha Entendeu Acabou isso Você está livre Para fazer a couraça De espinhos Você vai fazer ela Só para ficar um pouco Mais tanque E aguenta a tapa E se mover mais rápido No mapa Porque o Darius É aleijado Depois disso Criador de essências Finaliza com Easter Egg Anjo Guardião Acabou Você vai dar dano Você vai tocar Você vai ser um monstro Beleza Ah Luz Que eu caí Contra o Tima P Calma Contra o Tima P Rapidão A gente resolve isso Meu parceiro Resolve isso Tranquilão Só vim aqui Ah Semblante Só mudar Só mudar Por semblante Acabou Então Fago Bota Semblante E assim vai Aqui você tem Está forte Contra tudo Beleza Ah Luz Que tem um ADC No top O que é que eu faço Geralmente Eu faço isso Fago Bota Curaça do defunto E Manopla Ah Luz Mas Vai cancelar A passiva Do Da Trinity Sim chat Uma da Você vai perder A passiva De um item No caso Dessa Lâmina Arcana Se não me engano É a Lâmina Arcana Que você vai perder Ela Tranquilo Perdeu a Lâmina Arcana De um dos dois Perdeu a Lâmina Arcana Mas em sequência Você vai ganhar O O Campozinho de Slow Vai ficar uma marca No chão Que dá Slow Nos inimigos E para Matar DC Essa é a melhor coisa Deixa eu botar aqui Um boneco inimigo Só para vocês verem O que eu estou falando Ih morreu Ó Isso daqui O inimigo lá O ADC está indo Você vai chegar perto dele Puxou Deu qualquer skill Ó Tum Skill Viu isso daí Vai deixar ele lento Isso vai deixar ele lento E essa lentidão dele É o que vai nos dar vantagem Sempre com a segunda skill Lembrando Segunda skill que ativa Só para lembrar Então Essa é uma build Que eu uso contra ADC Beleza Ou se eu quero Causar mais dano Na TF Causar mais impacto Na TF Eu posso simplesmente Mano É No lugar de coletor Fazer aqui uma dança da morte Que vai encaixar também Muito bem Beleza Vai encaixar muito forte No Darius Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido A build comp Tudo que eu trouxe aí para vocês Então se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí o próximo vídeo Que vocês querem O que você achou desse Críticas Taca o dedo Você Taca o dedo aí Fala logo E é claro Tchau tchau Até a próxima Ah Hoje é 7h30 Tem live aqui no Youtube Espero você Tchau tchau